A gente chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco. Bom dia. Bom dia a todos e todas que estão acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual. Bom, vamos falar aqui sobre antenas de celular. A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente realizou nesta terça-feira, na Câmara Municipal de São Paulo, uma audiência pública virtual que discute alterações no projeto de lei das antenas, que prevê a instalação de equipamentos de telecomunicações para ampliar o sinal de telefonia móvel de internet na capital. Essa foi a última audiência pública sobre o PL, que agora segue para a votação em plenário. Essa audiência pública teve a participação do nosso colunista, o professor Wagner Ribeiro, do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Olá, Wagner. Bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia a quem nos acompanha. Prazer aqui em recebê-lo, Wagner. Bom, a gente viu aí a sua participação nessa audiência pública, né? Foram discutidos aí os interesses também de empresas de telefonia e também os benefícios e os malefícios que esse serviço pode trazer à população. Você vem alertando aqui em sua coluna, né, Wagner, como as antenas de celular afetam a saúde humana. Esse foi um dos pontos centrais abordados no encontro, não é? Esse foi o ponto que eu levantei na discussão sobre esse aspecto, né? Mas, na verdade, Marilu, o que a gente acompanhou ontem foi muito curioso, pra dizer o mínimo, né? Porque havia lá dois representantes do setor de produção de antenas, de instalação de antenas. Curiosamente, não foi identificado, pelo menos formalmente, um representante das grandes empresas de telefonia. E minha discussão foi rolando ao ponto de que, por exemplo, o presidente da comissão, do primeiro da sessão, o Paulo Flores, chegou a pedir, em mais de um momento, que o setor das antenas falasse, ah, manda aí um texto, como vocês acham que deve ser a regulamentação? Eu fiquei realmente estarrecido, muito preocupado, porque se você pede pra um segmento mandar uma redação do texto, isso está, no meu ponto de vista, é caracterizado aí, aceitar um lobby, né? Sem levar a discussão mais ampla junto à sociedade. Aí, alguns participantes, não apenas eu, mas reclamaram dessa questão, e ele, então, passou a dar voz, né? Pra que outras pessoas pudessem também apresentar reflexões, levar questões pro debate. Havia também a presença de um representante da Anatel, e fez comentários de ordem mais técnico, né? Mas, eu acredito que ficam algumas questões fundamentais pra nós debatermos, Marilu, sobre esse importante tema. Em primeiro lugar, reconhecer que é um tema muito importante, porque nós temos que levar o sinal de qualidade da telefonia móvel pra outros lugares, né? Teve um trabalho brilhante, da Luciana Itikaua, desculpa, é se o Luciano, seu nome é um pouco diferente, que é uma colega do Instituto de Estudos Avançados, ela faz produtorado lá, e ela mostrou com brilhantismo como é desigual o acesso à telefonia celular, né? Por exemplo, o Paraisópolis, é um caso que ela analisou, você tem apenas quatro antenas, uma população altamente densificada, né? Com um relevo muito peculiar também, nós conhecemos aquela região, e comparado, por exemplo, com a região da Berrine, foi justamente o caso que ela mostrou, aliás, eu convido quem puder depois assistir esse belíssimo trabalho, essa belíssima exposição, tá lá disponível também na Câmara, né? Há uma grande quantidade de antenas, então, é preciso realmente equilibrar, elevar mais antenas às áreas que não possuem ainda esse tipo de equipamento, que é fundamental, como nós sabemos, a toda uma luta mundial, levando aí o direito e o acesso à internet como um direito humano, que parece uma bandeira importante. Porém, nós não podemos fazer essa expansão de qualquer modo, né? E aí, no debate lá, inclusive, o representante da Anatel, o senhor Roberto, chegou a falar que, ah, mas até na Organização Mundial da Saúde você tem uma antena em cima. E eu falei, bom, você pode ter antena em qualquer ponto, desde que você saiba quanto é limite, né? Essa é a questão central. Qual é o limite de emissão e radiação, né? E aí, eu argumentei que com os trabalhos aí de colegas da Federal do Minas Gerais, também da Fiocruz, que está se configurando aí, sim, infelizmente, problemas de doenças sérias, né? Não apenas câncer, mas também problemas psiquiátricos, depressão, numa faixa de até 500 metros do entorno da antena. Então, é preciso, sim, regulamentar, ter isso em conta, né? Levar essa questão em conta. Por exemplo, aumentar a altura, mudar o tipo de radiação, mudar o tipo de onda, isso tudo é possível tecnicamente, desde que você regulamente nos temos da lei, né? E, infelizmente, esse tipo de situação ainda não está sendo considerada. Me deram a oportunidade de falar duas vezes, porque é raro numa audiência pública, né? Agradeço até ao Paulo Frans, que foi o vereador, mas ficaram questões para o debate, evidentemente. Hoje vai ter uma reunião de trabalho fechada da própria comissão, aí não é aberta ao público. A Luciana vai, mais uma vez, apresentar o trabalho dela lá. Espero que sensibilize os vereadores, né? Esse é um tema importante, já desde 2013 ele está em tramitação na Câmara, portanto, não é uma questão de fácil resolução. Nós não podemos aproveitar essa onda, né? E passar mais essa boiada, ou seja, nós sabemos que, infelizmente, o grupo empresarial do Brasil, ele sempre vai num limite menor da lei. E aquilo que não está na lei não é cumprido, né? E mesmo que está na lei, muitas vezes é driblado. Então, é preciso, sim, ter muito cuidado, muita cautela, ampliar a telefonia celular, mas, ao mesmo tempo, está preocupado com a saúde pública, a saúde da população. Agora, Wagner, as antenas já existentes, por exemplo, não só em São Paulo, em outros locais do país, a gente pode expandir esse exemplo, elas estão obedecendo às normas, ou muitas delas não obedecem às normas? Vou trazer o número que foi apresentado ontem, Marilu, no debate de ontem. Em São Paulo, se estima que de 1.800 a 2.000 antenas estão irregulares e não conseguem regulamentação. Por quê? Porque a lei anterior, por exemplo, proíbe que você tenha antenas junto à escola, junto aos hospitais, proíbe que você tenha antenas em ruas com menos de 10 metros de largura, entre outras questões. A lei que está em vigência, liga-se de passagem. Então, não é a lei anterior ainda, é a lei que está em vigência. E, a partir desses parâmetros mínimos, qualquer cidadão pode verificar, por exemplo, se a sua antena está, se tem uma antena próxima de casa, se esses mínimos requisitos estão sendo obedecidos. E o que acontece, lamentavelmente, Marilu, é que eles instalam a antena e depois o consolidado está. E aí começa toda uma batalha, toda uma luta. Eu mesmo tenho uma antena no fundo da minha casa, que estou brigando há um ano já com a prefeitura, para que veja se tem algum tipo de alternativa. E do outro lado da rua, tem uma escola, para você ter uma ideia. Então, é uma situação, de fato, que não poderia estar ocorrendo. Chegou uma resposta da prefeitura muito vaga, que eu já entrei na ouvidoria. Então, não estou querendo dar esse meu caso para colocar em discussão, mas mostrar que é uma luta longa, persistente, e que deve ser travada sempre. E o que ocorre depois de todo esse esforço é que, em geral, as antenas são retiradas, porque elas estão irregulares. Já foi constatada a irregularidade, inclusive, nesse caso, que eu estou citando o meu aqui, só como ilustração. Mas ela ainda continua a operação, porque depois recorre, etc., enfim, as coisas vão funcionando. E aí, opera por um ano, um ano e meio, às vezes até dois anos, de maneira irregular. E ontem, por exemplo, estava se dizendo que queriam regulamentar essas questões irregulares sem até 60 dias. Até o próprio setor das antenas falou, não, não dá, 60 dias não vai dar tempo. Para você ter uma ideia. Então, o complexo é, porque você tem que mudar, como eu dizia, a altura, você tem que mudar o tipo de radiação, etc., etc., etc. Então, não é uma coisa simples. Quando não, tem que até, realmente, o caso meu aqui, tirar a antena. Não há outra alternativa. Ela não pode ficar, enfim, do outro lado da rua, tem uma escola, né? Então, não é possível ter uma antena dessa hora. Por exemplo, nessas evidências, veja que a antena continua em operação. A gente insistindo, os vizinhos também aqui estão colaborando na luta e continua. E aí, o que acontece com muita frequência? A antena sai de um ponto, vai para outro ponto, e aí a gente passa a ter aí um fluxo de antenas, curioso, daria até uma bela análise geográfica, se algum aluno quiser estudar, tivesse assunto para monografia, até um belo tema. Como é que essas antenas vão passeando, digamos assim, para o São Paulo, sem regulamentação. É disso que se trata. E agora, com essa necessária expansão das antenas para o 4G, porque ainda tem muita área de São Paulo que não tem nem o 4G com qualidade, e, eventualmente, a instalação do 5G, nós vamos ter uma profusão ainda maior das antenas. Agora, por exemplo, com o 5G, você vai poder ter antena, por exemplo, no parafeito de uma casa, junto a um apartamento, são antenas menores. Então, isso vai proliferar muito a quantidade de antenas em São Paulo. E é preciso, então, regulamentar isso com muita calma. Além disso, do meu ponto de vista, a Prefeitura está perdendo uma oportunidade importante de impedir algumas contrapartidas. Qual é a contrapartida que está na lei, no projeto de lei que o prefeito Ricardo encaminhou? Para cada antena instalada na periferia, você poderia instalar uma antena a mais nas áreas já densamente antenadas, digamos assim. Isso é bom. O setor reclamou, achando que não era possível, etc. Mas, do meu ponto de vista, a Prefeitura poderia avançar ainda mais. Por exemplo, pedir a instalação desses equipamentos gratuitamente em passa pública, por exemplo, em pontos de ônibus, e oferecer Wi-Fi gratuito para a população, por exemplo, independente das empresas de telefonia. Já que nós sabemos que o acesso à internet é hoje, sim, um direito humano, um direito ao acesso à informação, acesso a serviços do Estado, privados, a oferta de trabalho passa por internet, a própria realização da atividade laboral passa pela internet. Então, do meu ponto de vista, nós vamos perder uma oportunidade grande de qualificar, inclusive, o sinal nas áreas públicas. A Prefeitura podia e deveria, do meu ponto de vista, também reivindicar maior participação no setor privado nas áreas públicas gratuitamente, do meu ponto de vista. Exato. E em relação também no setor de educação, a gente sabe que muitas crianças, muitos adolescentes, ficaram completamente apartados de todo o processo educacional por conta da falta de internet, ou de até computador, mas, enfim, a internet seria fundamental, uma internet gratuita para essas crianças e esses adolescentes. São milhões, praticamente, de alunos e estudantes que estão fora dos estudos durante a pandemia. Esse é um tema muito relevante também a ser destacado, né, Wagner? Não há dúvida, Marilu. Havia lá uma representante da Secretaria de Educação, ontem também, ela deu os números mais precisos, são alguns milhares de pessoas, de alunos, né, que mesmo tendo o tablet em mãos, não tem o sinal para usar, né? E aí você tem, de fato, o resultado desse apagão das antenas, né? Nós temos muitas áreas, Cidade Tiradentes, as extremidades do município, mas também algumas áreas densamente ocupadas, como é o caso de Paraisópolis, onde você não tem antena, né? E aí, evidente, você vai entender que não tem antena porque para a operadora não é conveniente instalar uma antena por razões certamente econômicas, né? Então, é aí que entraria, do meu ponto de vista, a regulação do Estado, dizendo que não é necessário se você tem uma antena lá, inclusive, provendo também, do meu ponto de vista, a internet gratuita para algumas áreas públicas, praças públicas, pontos de ônibus, né? Já que eu estou falando de um acesso fundamental, que é justamente a internet. Mas é preciso também ter clareza o seguinte, Marilu, estamos falando muito de ensino à distância, etc. Eu, como professor, há mais de 30 anos, posso dizer que esse é um grande engodo, né? Não dá certo, não deu certo. Na Universidade de São Paulo, existem avaliações lá, no caso do Departamento de Geografia, onde eu estou mais diretamente atuando, bem duras, né? De fato, houve um prejuízo grande, preciso dizer isso claramente, né? O ensino à distância não resolveu o problema, caiu muita qualidade, a dedicação que os alunos podem ter às aulas caiu bastante, e eu estou dizendo, inclusive, de quem tem acesso à internet, né? Então, não venha me dizer que a expansão é por causa da educação, que não é um argumento razoável. É necessário expandir por um direito à cidadania, por um direito à informação, por um direito a serviços. Mas, com esse argumento, quer dizer, implementar o ensino à distância me parece um erro grave. O ensino à distância não está agradando nem aos pais, né? Os pais também não conseguem mais fazer suas atividades com as crianças em casa. Então, não argumentem que é o ensino à distância porque não me parece o argumento mais correto. Até porque nós sabemos que não pode ter antena perto da escola. essa é a grande contradição. Então, você tem que melhorar o sinal, mas o ensino não pode ficar perto da escola por razões óbvias. A criança está em desenvolvimento, você não pode estar lá permanentemente julgando radiação ionizante ou não na cabeça das crianças porque vai evidentemente trazer problemas, né? De desenvolvimento, etc. Então, estamos falando de uma questão muito complexa e o argumento do ensino é usado, mas ele não é o fundamental do meu ponto de vista. Perfeito. E, Wagner, a vereadora Sílvia da bancada feminista, ela estava falando a respeito dessa prioridade, né, do projeto para democratizar o sinal, né, com solução de problemas nas periferias, como você já falou. Agora, na realidade, a vereadora também, Luana Alves, apontou que se trata, na realidade, de um serviço pago e não de uma política pública. Quando você cita nas praças, né, internet nas praças, gratuito, isso sim seria uma política pública, né, Wagner? Sem dúvida, mas nós temos que discutir por meio dessa lei da antena, também a oportunidade de ampliar o serviço gratuito de acesso à internet em São Paulo, no município de São Paulo, né, e eu sei que existe projetos, né, que às vezes entram um pouco mais ou pouco menos, por exemplo, o Wi-Fi gratuito em ônibus, né, isso às vezes funciona, às vezes não funciona, mas instalado, de alguma maneira, regulamentado, mas poderíamos ampliar agora para os pontos de ônibus, para as praças públicas em maior quantidade, bem sabemos que algumas praças já dispõem desse serviço, mas não é recorrente, não tem qualidade, etc, então nós teríamos aí uma oportunidade, do meu ponto de vista, de ampliar a gratuidade do acesso à internet, se fala em acesso em cidade inteligente, se fala em cidade do 5G, etc, por que não com serviço público e gratuito de qualidade, em vez de passar mais recursos aí para as grandes empresas de telefonia e de dados, principalmente. Muito bem, agora em relação também ao favorecimento, né, dos empresários do setor, esse lobby, teve um vereador aqui, eu estava, inclusive, apontando aqui, o vereador André Santos, do Republicanos, né, ele falou de possíveis incentivos que o poder público poderia oferecer para que as empresas privilegiassem a cobertura das sombras, né, aquelas áreas, né, sem sinal de internet, móvel, quer dizer, além de tudo, eles podem ser favorecidos, é isso, Wagner? Pois é, veja você, não saiu nem dos representantes das empresas, né, um vereador, imagina você, não sei que tipo de compromisso ele tem ou não com esse segmento, mas me pareceu realmente estarrecedor esse tipo de proposta, né, você vai incentivar, geralmente, é a isenção de imposto, né, às vezes, até a isenção técnica, você pode permitir que ele tenha uma emissão maior, menor, enfim, é sempre muito preocupante esse tipo de sugestão, né, e nós precisamos, na verdade, de uma política pública que regulamente essa expansão de maneira ordenada e sem, só para dar um dado, né, segundo o vereador Camilo Cristóforo que estava ontem também na CPI, desculpe, ontem na CPI, não, na audiência, ele coordenou a CPI das antenas, né, e segundo o dado que ele mesmo apresentou, se eu me lembro bem, essas empresas devem dar ordem de 2 bilhões de multas, né, então, são empresas que recorrentemente não respeitam a lei, né, a CPI, ele falou que o relatório tem mais de 500 páginas, não tive tempo de ler tudo, passei os olhos rapidamente ontem e é muito grande o documento, mas é assustador, nós estamos falando de um segmento que infelizmente não cumpriu até o momento a regulamentação posta, por isso temos que ter claramente paciência, né, não precisa ter essa celeridade que o prefeito quer ter, é preciso discutir sim mais um pouco, é preciso argumentar melhor, ponderar as questões de saúde, ponderar a dimensão econômica para salvaguardar o interesse geral e ao mesmo tempo garantir uma política pública de acesso à internet de qualidade especialmente gratuita, ao menos nas áreas públicas. E a luta é coletiva, não é, Wagner? Estava falando do teu exemplo pontual, mas como você disse, os próprios moradores do bairro estão se organizando, então quanto mais a gente se organizar e tiver todas essas informações, mais a gente vai ter condições de lutar aí contra esse tipo de abuso, né? Sempre, Marilu, passa sempre pelo coletivo, é a proção mesmo, né, quanto mais pessoas entram com reclamação junto à prefeitura, mais anda o processo, etc., isso acaba mobilizando, também de alguma maneira desenvolvendo laços de vizinhança, isso é sempre muito positivo, né, e pode gerar aí outros tipos de ganho também, não apenas na luta, mas também na convivência social, que é sempre muito importante. Tá, perfeito, Wagner, a gente agradece aqui a sua participação e parabéns por essa luta sua, é professor e também ativista ambiental, né? Tamo junto, Marilu, faz tempo já que eu estou nessa tocada e cada hora é um assunto, né, felizmente ou infelizmente temos muitos assuntos para tratar nas questões socioambientais. É, que você vai dando conta aqui com muita excelência, muito obrigada, viu, Wagner, um beijo para você. Até a próxima. Até a próxima. A gente falou aqui com o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.